Manos e Manas, é isto mesmo Ela voltou, ela voltou a dona da galinha de ovos de ouro Ela voltou a filha mimada do José Eduardo dos Santos Mais conhecido por Manzé Há dias, ela pronunciou-se no jornal econômico A dizer que o cantando iria fechar as portas Agora, novamente, aparece A empresária Isabel dos Santos apresentou Hoje um plano de revitalização para manter as lojas abertas Que inclui pedido de linhas de crédito para pagar os fornecedores Vê só, vê só, hein? Uma pessoa que era a mãe rica da África Que o pai dela lhe proporcionou muitos bilhões Hoje vem pedir ajuda Manos, isso aqui é só mais uma brincadeira Isso aqui é mais uma brincadeira da carochinha Esses povos têm dinheiro e estão a desaparecer agora Que não têm dinheiro Isto é uma brincadeira, já? A crise da economia angolana As medidas de confinamento no contexto da Covid-19 E o arresto preventivo de bens por decisão do Tribunal Provincial de Luanda Eis o trio de desafios de dificuldades Que levam a condiz limitada controlada por Isabel dos Santos A pedir ajuda ao Estado angolano para manter aberta as seis lojas da rede Cantando Afirmou ontem a empresa de distribuição O comunicado foi divulgado um dia depois de Isabel dos Santos ter dito ao jornal angolano Valor econômico que o Cantando vai fechar metade das lojas em Angola E despedir mil trabalhadores A empresa não confirmou os valores no comunicado Mas explicou que emprega direta e indiretamente cerca de dois mil trabalhadores Tem três hipermercados e três supermercados em funcionamento E sublinha que a atual realidade econômica O estado de emergência é um conjunto próprio de constrangimentos Obrigam a um ajuste no negócio Isso aqui é uma brincadeira Mas epa, 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 isso é que me admira Uma pessoa que teve sempre envolvida nos roubos Nos roubos aqui na banda Roubaram muito Era sócia do general Dino Hoje aparece com este pedido no governo angolano Porque peço ajuda, porque isso, porque aquilo Mano, isso é uma brincadeira Isto é uma brincadeira Mas essas brincadeiras só acontecem em Angola Essas brincadeiras só acontecem mesmo aqui na banda Não vale a pena, já Não vale a pena Pô, mas Epa, isso é, isso é, isso é, epa Isso é, isso é admirável, pai Isto é admirável Mas por que o governo não confisca só já Todas as redes de Cantando Das mãos da Isabel dos Santos E põe como propriedade do governo Eba, é uma coisa que seria muito mais prática A ser, a ser, a ser feito Do que estar a ouvir essas babuzeiras todas E nós, povo de Kabinokuneni na diáspora Estamos cansados Nós já estamos cansados Desta, desta brincadeira Que o governo angolano faz Nós estamos cansados disso Hã? Agora vem Isabel dos Santos agora Choramingar mais da coro Pra fazer o mesmo papel que o irmão dela, o Zeno, fez Hã? Há tempos De dizer que não tinha dinheiro Nem pra pagar o advogado Do advogado dele pra defender no tribunal Mas como é? Esses filhos do Manzé Esses filhos do Manzé Não vale a pena Foram bem instruídos Tem uma astúcia Que não vale a pena Tem uma astúcia Que até faz o cagado andar rápido É, é isso mesmo O cagado como se sabe É um É um Epá É um devagaroso Já mesmo de nascença O cagado anda devagar Mas com essa astúcia dos filhos do Manzé O cagado até foi hoje Anda rápido Tá vendo? Porque isto é uma brincadeira Isto é uma brincadeira Eu não sei até onde nós vamos ir parar Com essas brincadeiras todas Que esses Que esses gatunos fizeram aqui em Angola Delipidaram a pátria toda Hã? Delipidaram o irá O irá de público Hã? E agora hoje aparecem Com essas histórias da carochinha Hã? E o governo sempre A lhes dá Como é? Não Isso tem que parar Isso tem que parar Nós precisamos de Alternância mesmo no país Não vale a pena Nós precisamos de alguém Que dá carga mesmo E prende todos estes gatunos Que andaram a roubar Não vale a pena 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 Obrigado.